Aí rapaziada, ó quem que tá com a moto agora, ó Aí rapaziada, sem maldade eu vou virar rondeiro, mano Tá aí, mano, a moto tem 100% pra mim Tá aí com duas semanas de uso, João A moto tá mais na concessionária do que comigo Pai, você vê tudo isso inteiro É mesmo, hein Na moral, mais um terço, cara Os adesivos da nossa senhora aqui na frente Bota um adesivo da nossa senhora aqui no para-choque, no para-lama Simbora, rapaz Aí rapaziada, eu acho que eu vou virar rondeiro, mano Sabe por quê, velho? Todo sábado de manhã tem logo o café da manhã aqui, ó Cheio de salgadinhos, caramba Tamo com o B.O. 29 David 250R Aí eu acho que vai tá muito bom ali, entendeu? A gente tá levando um vídeo aí, ó E aí rapaziada, chama! Vamos lá na General Graças a Deus eu tenho que abrir um Aê, parou de chover, hein, tio Graças a Deus Aê, parou de chover Aê, parou de chover Aê, parou de chover É isso aí, rapaziada Mano, tô feliz pra caramba pelo David, velho Molecão aí, mano Ficou... Mano, a moto dele depois do acidente tem 195km, mano, rodado A moto ficou mais... Mais na concessionária rumando Do que com ele mesmo, velho Tá embaçado, né, mano? Então é que tá indo lá no... No centrão General Osório Ai Vamos... O Biel vai comprar umas peças O David também Então a gente já vai todo mundo junto Ó o molecão de nave agora Ele tá louco pra completar 1000km e tirar de giro Aê, rapaziada, olha a altura do moleque Tá cheirando o escapamento, mano Que da hora, mano Ah, o moleque pegou uma moto zero, tio A moto é zero, tio O resto... Vem na moto, burro Ha, 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 ha Ha, 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 ha Ha, 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 ha Ah, o moleque, que felicidade, mano Tô mó feliz pelo David Sem maldade, rapaziada Tá gravando, tá gravando Caraca, moleque Caraca, moleque, que cheirinho de moto nova, mano Olha o cheirinho de moto nova, mano É, mano Vai Vai Da hora, rapaziada Sem maldade David merece, mano Nunca fez nada Nada pra ninguém, hein Pegar essa pista, mano Chama, rapaziada Ó o moleque, ó Easy Ha, ha, ha Oh, easy 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 Patinho, patinho, patinho Patinho, patinho, patinho Patinho Patinho, patinho, patinho Ei, pera Ha, ha, ha Ha, ha Ha, ha Ô, rapaziada Ninguém vai entender nada no vídeo pra falar hoje É que é a moto dos flintons, rapaziada É a moto dos flintons, rapaziada É a moto dos flintons, rapaziada Ó a arrancada Samh Tchau, tchau. O David tá lá atrás, velho. Vou esperar ele, velho. Esperar o David, viada. O David tá lá atrás, mano. Pode ir lá, ó. Caraca, rapaziada, que sa... Ih, ó os Wokan. Você viu? Os Wokan só desolam e ele tirando de giro. Vamos lá, rapaziada. Olha o túnel. Hora de comer a embreagem, ó. Se liga. Aí, seu cachorro. Ae, a onda constrói? A Suzuki constrói e nós de chava. Aqui a Suzuki constrói e nós de chava. Ae, que pisou é violão. Chama. Imagina essa desgrama com o CD em multi-scan, mano. Vai ficar da hora, velho. É isso aí, rapaziada. Vamos que vamos, mano. Coleção de sabadão, tô de folga. Imagina ela de CD em multi-scan. Imagina ela com o CD em multi-scan. Vamos. Vamos, 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 vamos. 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 Nossa, mano, quando a gente bota no metro, o bagulho fica mó silencioso O moleque saindo de segunda, velho Saindo de segunda aí, velho Ele vai morrer a embreagem dele só de ficar saindo em segunda Você tava numa vontade louca de dar uma acelerada Eu quero ver você desescapar, mano Vai ficar da hora, velho Ele com a ponteira vai ficar muito louco Vai ficar muito berrador Será? Tira o filtro do bagulho Já comprei Tira o filtro do bagulho Tem que deschavar bonito, tio Ela é virgem ainda É isso aí, rapaziada Daqui a pouco a gente volta aí, certo? Tamo junto Tira o filtro do bagulho